A urna eletrônica foi usada pela primeira vez nas eleições de 1996. De lá pra cá, nunca houve fraude comprovada em uma votação no Brasil. Todo mundo sabe que o sistema eleitoral brasileiro é sinônimo de segurança, rapidez e transparência. Esse termo, todo mundo sabe, define muito bem a nossa situação. Nos últimos 15 anos, cerca de 500 representantes de 50 países estiveram aqui para conhecer o nosso processo eleitoral. A maior parte desses visitantes participa das chamadas missões de observação eleitoral. Comissões formadas por técnicos, autoridades e especialistas em geral que acompanham todo o processo. Nas eleições de 2022, por exemplo, cerca de 200 observadores de 30 países vieram pra cá. O Brasil é um país que desperta grande interesse no mundo eleitoral. Pelas dimensões do país, são mais de 150 milhões de eleitores agora, pela eficiência do nosso sistema. Há uma grande curiosidade e interesse de outras autoridades eleitorais e de personalidades do mundo político em conhecer o nosso sistema eleitoral. E nós recebemos ao longo do ano missões técnicas de outros países, outras autoridades eleitorais. E, sobretudo nas eleições durante os períodos eleitorais, aí se concentra ainda mais essa recepção de convidados estrangeiros e de observadores internacionais. Esse trabalho de observação não acontece apenas no dia da votação, não. As missões avaliam cada etapa do processo eleitoral, desde a preparação dos programas e sistemas até a totalização dos votos. Além de observar outros temas, como a legislação eleitoral, a participação das minorias na política e o enfrentamento à desinformação. Passadas as eleições, cada missão faz o seu próprio relatório, de forma totalmente independente do TSE. Conversamos com representantes de instituições eleitorais dos Estados Unidos, de Portugal e da Argentina, que estudaram a fundo as eleições brasileiras. O idioma muda, mas a opinião é a mesma. Todos consideram o nosso sistema eleitoral seguro, confiável e eficiente. O que vimos e o que conhecemos é de facto uma solução engenhosa, avançada. Eu penso também que o que vocês têm em Brasília é muito bom, muito bom. O presidente da Câmara Nacional Eleitoral da Argentina, Alberto Dallavia, ressalta a importância do TSE cuidar do voto de brasileiras e brasileiros. A grande fortaleza do sistema eletrônico de votação do Brasil é que quem cuida das eleições é o Tribunal Superior Eleitoral, e não uma empresa privada, diz Alberto. Atualmente, mais de 30 países utilizam algum tipo de voto eletrônico. Suíça, Canadá, Austrália e Estados Unidos são alguns deles. Porém, os nossos sistemas e a nossa urna são únicos no planeta. Além disso, o Brasil é um dos poucos países que conseguiram levar a votação eletrônica a praticamente todo o eleitorado. Sabendo disso, você pode se perguntar, se o sistema eleitoral do Brasil é admirado no mundo todo, por que ele não é usado em outros países? Nem todo o país tem a necessidade que nós tivemos de introduzir um sistema eletrônico de votação dessa magnitude, que é um sistema que não é barato, que tem um custo orçamentário, mas que foi fundamental, como todos nós sabemos, para eliminar, de uma vez por todas, o fenômeno da fraude eleitoral e da corrupção eleitoral, que era um pesadelo do Brasil até a introdução da urna eletrônica. Somos o sétimo país mais populoso do mundo e, mesmo assim, o resultado final das eleições sai no mesmo dia da votação. Tudo isso é possível graças ao trabalho de brasileiras e brasileiros que criaram um sistema eleitoral que garante eleições limpas, livres e seguras. O mundo inteiro admira e o Brasil se orgulha. O que você já viu é? Obrigado.